Número 300 da nossa Arpa Cristã, imo de número 300 da nossa Arpa Cristã Jesus se vem para levar o povo escolhido, uma nação eleita, um povo que é sacerdócio seu real Uma nação santa, a qual ele proclamou diante das gerações, como uma geração imaculada Aleluia! E onde está essa igreja? Levanta a mão assim, ó Noifica o seu nome dessa noite, Aleluia! Glória a Deus! Jesus se vem, do céu e glória a Deus, regrou o amor, papel, o mundo a lei Florecer, saquei a sua igreja, linda e glória a Deus, Jesus se pede e vem Florecer, saquei a sua igreja, linda e glória a Deus, Jesus se pede e vem Florecer, saquei a sua igreja, selaquilição, rocei a sua igreja, linda e glória a Deus Deus se pede e vem Jesus se pede e vem Florecer, saquei a sua igreja, linda e glória a Deus, Jesus se pede e vem Florecer, saquei a seu igreja, medita e glória a Deus, Jesus se pede e vem Vamos cadernos, e łados e pamentos, regras, saquei a sua igreja, linda e o reino te amanhe Te amarrão deную, arraia, Jesus se pede e vem Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe